Olá, bem-vindos ao curso de Processamento de Imagem do IMPA. Hoje nós vamos continuar essa parte que começa a discutir estruturação de imagens e modelos de mais alto nível. Na terça-feira nós falamos de análise de imagem e como você calcular Feature Detectors e Feature Description e poder relacionar features. E na aula de hoje nós vamos continuar esse tema falando de Hansak, que é um algoritmo muito importante. E nesse contexto eu vou explorar o Hansak para duas coisas. Um, para relacionar a análise com os dados e como os dados afetam a análise e o que está por trás de você criar bons modelos a partir dos dados. Então isso é uma primeira coisa. E a segunda é que os algoritmos probabilísticos, eles no fundo são a essência das redes neurais. Porque a rede neural, ela na realidade está aprendendo uma representação probabilística. Não é bem o algoritmo, mas tem toda a característica de probabilidade estatística que está associada, por exemplo, com algoritmos probabilísticos como o Hansak. E aí na próxima semana nós vamos entrar exatamente na parte de Machine Learning com redes neurais de convolução. Então, eu queria voltar aqui só para dar um destaque para o Hansak, porque o Hansak é um algoritmo muito importante. Aqui tem na parte do etc, aqui da página do curso, tem dois links aqui. O primeiro é do CVPR 2011, quase 10 anos atrás, quando esse algoritmo do Hansak fez 30 anos. Então, eles fizeram uma sessão especial da conferência do CVPR para discutir a importância do Hansak. Aqui vocês podem ver, nesse link, tem uma apresentação do Philip Thor, que é um dos pesquisadores mais importantes da área, discutindo novas maneiras de usar o Hansak. Isso aqui ele tinha feito um pouquinho antes e depois, na conferência, ele apresentou um workshop baseado nesse trabalho. E esse ano, no CVPR, eles tiveram de novo uma comemoração do Hansak, já muito depois, quase 10 anos antes, então, 40 anos, quando o Hansak foi publicado pela primeira vez. E eu recomendo que vocês olhem com cuidado essa página, porque eles fizeram um tutorial inteiro de uma tarde sobre o CVPR, discutindo algoritmos do Hansak, no contexto atual. E, nesse contexto, tem uma relação muito forte com o curso esse ano, porque eles discutem o Hansak dentro de novos métodos, incluindo o machine learning. Então, eu destaco aqui, tem várias apresentações, tem uma introdução, abordagem tradicional, os últimos desenvolvimentos que foram feitos, e técnicas matemáticas, mas eu destaco essa palestra aqui, que é o Differentiable Approaches, e eu sugiro que vocês assistam. Aqui tem a palestra e tem os slides em PDF. Então, isso aqui, na verdade, é como você usar Hansak no contexto de machine learning, e redes neurais, e dentro do problema que eu vou discutir na aula hoje. Então, assim, isso, na verdade, é uma introdução para o que a gente vai discutir na aula, e já encaminha como o Hansak se liga com redes neurais, e redes neurais de convolução, e problemas de visão computacional. Então, a gente hoje vai discutir a base do Hansak, a base teórica, e nas próximas aulas, eu vou, quando eu estiver discutindo as redes neurais e aplicações, vou voltar a mencionar o Hansak. Então, vamos passar para a aula propriamente dita. Então, como eu falei, nós vamos hoje discutir o Hansak, e eu vou dividir, na verdade, a aula em duas partes. A primeira, falando da teoria e da prática do Hansak, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre esses approaches que usam o machine learning, explorando a característica do Hansak dentro de um contexto de diferenciabilidade para a aprendizagem de máquina. Então, vamos passar para a primeira parte, que é falar do Hansak propriamente dito. E, assim, isso aqui é, por coincidência, é uma aula que foi dada pelo Alex Efros, e depois atualizada em 2011. Então, foi exatamente nesse ano que teve esse curso e o workshop sobre Hansak no CVPR, aquele primeiro. E a gente vai, na verdade, pegar a ideia de usar o Hansak dentro do contexto que a gente discutiu na aula passada. Quer dizer, você está querendo criar estruturas a partir de imagens, você vai pegar estruturas de mais alto nível, você tem as arestas, e depois das arestas você tem os cantos, que são features de mais alto nível. E, a partir daí, você quer criar estruturas. Então, tem vários tipos de estruturas que você pode criar, e, para isso, você tem que relacionar features em imagens diferentes e vários features similares em uma mesma imagem. Então, isso é aquela parte final da aula, que é exatamente o feature matching, que você tem que fazer o casamento de features parecidas para extrair modelos. E aí, no caso, eu vou discutir uma aplicação em que é fundamental você fazer feature matching, que é exatamente a aplicação de você montar panoramas 360 graus ou panoramas muito grandes, onde você tira várias fotos do mesmo ponto de vista, mas rotacionando a câmera, e daí você pode fazer uma imagem 360 graus. Isso é uma coisa que, hoje, você tem nos smartphones e usam esses métodos que a gente está discutindo aqui. Tanto o iPhone quanto o Google Pixel e outros smartphones têm essa feature embutida. Você pega a câmera e vai movendo a sua câmera e ele vai capturando a imagem e montando uma panorama. E isso é feito exatamente pegando pontos característicos nas várias imagens e aliando e colando para criar panorama. Então, por exemplo, essa panorama aqui, ela foi costurada, vamos dizer assim, a partir de várias imagens. Só que você não vê a costura. Primeiro porque o alinhamento é muito perfeito e depois tem outras técnicas para fazer essa costura. Então, por exemplo, essa panorama poderia ser uma coisa que você tinha imagens, várias imagens aqui. Essas imagens, na realidade, elas têm uma sobreposição. Então, por exemplo, você tem uma imagem que vem aqui, aí outra que vem aqui, aí outra que vem aqui e outra que vem aqui. Então, você tem essas áreas de sobreposição. Então, nessas áreas aqui, onde você tem features, que você vai alinhar para montar panorama. Então, é nesse contexto que a gente vai discutir como você, a partir de features, aí no caso, tipicamente, features 50, que a gente discutiu na aula passada, você vai ter aqueles descritores e fazer o casamento desses features para criar esse modelo para permitir costurar os panoramas e fazer panoramas digitais como essa que vocês estão vendo aí. Então, exatamente o problema é esse. Você tem, por exemplo, duas imagens aqui. A partir dessas imagens, você calcula os descritores de cada uma das imagens. e você quer fazer o casamento entre eles. Você nota que é uma coisa que a gente discutiu na aula passada. Quer dizer, esses descritores são muito distintivos. Eles identificam regiões da imagem que têm certas características, por exemplo, esses cantos aqui e outras partes. Mas a questão é que, em imagens, principalmente como essa, têm coisas muito repetidas. Então, por exemplo, esses cantos aqui dessa imagem são todos muito parecidos porque são cantos de janelas. Embora a perspectiva seja um pouco diferente, todos são cantos. Então, isso, de uma certa maneira, é bom e é ruim. Quer dizer, se eu quero identificar janelas, eu vou pegar os cantos aqui de várias janelas e sei que essa janela tem uma relação com essa outra janela aqui e com essa outra. Mas se eu quero fazer o casamento de uma imagem com a outra, quer dizer, para mim, saber que um ponto dessa imagem corresponde a uma parte de uma cena 3D e esse ponto dessa outra imagem corresponde a esse mesmo ponto, é uma questão não trivial de fazer isso só a partir dos descritores. Então, por exemplo, aqui tem um número muito grande de features que são parecidas, mas que não correspondem aos mesmos pontos na cena. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, essa porta aqui é essa mesma porta aqui. Então, os descritores daqui são correspondentes. mas essa janela aqui, embora parecida com essa janela aqui, não é a mesma janela na cena, porque isso é uma cena de interior que tem janelas iguais de dois lados desse ambiente. Então, você tem que saber identificar quais são os descritores que correspondem entre si e em relação a pontos tridimensionais de uma cena que você está capturando e você quer montar essa panorama. Então, esse é o problema. E aí, quais são as estratégias que você tem para fazer isso? A primeira estratégia é uma estratégia de trabalhar só com os descritores. Então, foi exatamente o que o Lowell, quando propôs as... Porque, na realidade, só fazendo um parênteses aqui em relação à parte histórica da evolução dessa área, o Lowell propôs a transformação SIFT, os detectores, os descritores, e, junto com isso, ele propôs também uma aplicação que era fazer panoramas de maneira automática. Então, você tirava várias fotos na sua câmera e dava para o programa e o programa descobria quais eram as correspondências e criava panorama de maneira totalmente automática, só analisando os vídeos. Então, essa aplicação veio mais ou menos junto com a introdução do SIFT no estado da arte de visão computacional. E a maneira como o Lowell fez nessa época, nessa aplicação que ele desenvolveu com o aluno de doutorado dele, ele trabalhava com as features individuais. Então, qual era a ideia dele? Ele, para cada ponto característico de uma imagem, ele procurava o ponto característico semelhante na outra imagem, que seria exatamente medindo a distância, comparando os dois descritores. E aí, a estratégia que ele usou para ter uma certa robustez era rejeitar casamentos ambíguos, se tinha muitos pontos parecidos com aquele. Então, se tinha pouquíssimos pontos, ele aceitava, e se tinha muitos pontos, ele diria que aquilo tem uma ambiguidade. A gente não está interessado nisso. A gente, na verdade, está interessado nessa segunda parte aqui, que foi desenvolvida depois, exatamente a que usa o Hansak. E qual é a ideia? Você vai trabalhar com todas as features ao mesmo tempo. Então, qual é a ideia? Você vai selecionar alguns features para criar um modelo. Esse modelo é um modelo que faz o casamento de duas imagens. É uma transformação projetiva que relaciona duas imagens de uma cena 3D tirada por uma câmera. Então, esse modelo a gente chama de homografia, que é uma transformação projetiva. E aí a gente vai usar, na verdade, os feature matches para calcular um modelo, para calcular uma homografia. E aí, exatamente, essa primeira lição da aula de hoje, que é como os dados se relacionam com modelos. E a gente vai ver que o Hansak, ele coloca um ingrediente proabilístico nisso. E aí, é a mesma coisa aqui, quer dizer, a estratégia é parecida de você rejeitar os modelos, quer dizer, as homografias, que não têm bons casamentos. E isso é dado pelo Hansak. E as redes neurais fazem isso de uma maneira um pouco diferente, mas a filosofia é muito parecida. A matemática que está por trás tem muita relação. Então, eu vou começar com essa primeira parte, só para contextualizar, que foi feita pelo Lowell, que você trabalha com os features individualmente. E esse problema, na verdade, é chamado de problema de detectar outliers e rejeitar esses outliers. Outliers, em termos estatísticos, é quando você tem uma coleção e tem alguns elementos da coleção que eles não deveriam estar naquela coleção, são um outlier. Então, eles se destacam de alguma maneira. Então, como você faz isso? Aqui você tem um gráfico que você vai ver, se você pegar uma medida, que aqui seria, comparando o descritor e SIFT, e aqui a probabilidade disso ser parecido e tal. Quer dizer, você vai ter um ponto aqui, por exemplo, que você, essa curva aqui e essa curva aqui, isso aqui são os casamentos incorretos. Nessa, deixa eu até tirar essa última aqui. Então, aqui em azul, nós temos os casamentos incorretos. Em vermelho, temos casamentos corretos. Nota que é difícil você colocar um threshold, por exemplo, aqui esse ponto, esses dois se cruzam. Então, você vai pegar qual é a distância, quer dizer, obviamente, esses pontos que têm uma distância muito grande não têm um bom casamento. Esses pontos que têm uma distância pequena, têm bons casamentos, mas tem um ponto aqui que é onde eles se cruzam. E nessa faixa aqui, você tem falsos positivos e os positivos. Então, assim, saber esse threshold é difícil. Então, mas isso era o que era usado inicialmente. Então, você colocava o threshold numa parte aqui, você ia ter alguns que iam ser ruins e esses aí seriam outliers. Mas tem uma maneira melhor de fazer isso, que foi o que o Lowell propôs, exatamente quando ele estava trabalhando nesse problema de casamento para fazer panoramas. Então, a ideia dele é a seguinte, você vai procurar o primeiro casamento e aí depois você pega o segundo casamento mais próximo para cada fitio. E aí, se o primeiro for muito melhor que o segundo, então, esse realmente é um casamento bom. Se você tiver o primeiro casamento parecido com o segundo, então aí já tem uma ambiguidade e aí você pode rejeitar. Então, a conta que ele faz é isso aqui, a razão de um sobre o outro e aí ele tem um threshold. Então, isso aqui, na verdade, é essa conta nesse eixo aqui e aqui a probabilidade de ser correto ou incorreto. Então, você vê que aqui é muito mais estável porque aqui você tem os casamentos corretos e aqui você tem os casamentos incorretos. Então, dá para você tranquilamente pegar um threshold por aqui que você não vai ter nenhum casamento incorreto e isso funciona muito bem na prática. É isso que ele usava e o algoritmo dele para criar panoramas funcionava bem por causa dessa estratégia. Mas, mesmo assim, essa estratégia ainda tem problemas. Dá para ver aqui nessa zona que tem uma confusão entre o que é correto e o que é incorreto. Então, a ideia agora é a gente trabalhar globalmente usando, na realidade, o modelo do que a gente quer fazer com esses casamentos para ver se eles são bons para o casamento que a gente quer. Então, no caso aqui, o que a gente quer fazer é relacionar pontos da cena 3D nessas duas imagens para poder fazer o casamento e depois achar a zona de interseção. Claramente aqui, a zona de interseção entre essas duas imagens é essa zona aqui. Então, nessa área aqui, a gente quer calcular os pontos correspondentes para poder fazer o alinhamento das imagens em termos projetivos e depois fazer a costura para criar uma panorama. Mas aqui, quando a gente vai usar aquela técnica que o Chloe desenvolveu, você tem esses pontos aqui azuis, que seriam exatamente os pontos que estão nessa região aqui. Tem os pontos vermelhos que claramente na técnica dele, não são identificados, mas se forem olhar, tem os pontos azuis por aqui, por aqui, por aqui, e isso atrapalha muito porque você tem uma porção de outliers. Isso vai atrapalhar calcular a homografia, que é essa homografia H. Então, como você faz isso e como é que você usa o algoritmo Hansak para calcular isso de maneira robusta, os casamentos de maneira robusta? A ideia é o seguinte, você quer achar a melhor homografia que vai relacionar essas duas imagens. Nesse exemplo aqui, a gente não vai usar uma homografia, a gente vai usar uma translação. nota que aqui você tem dois casamentos, um casamento correto e um casamento errado. Esse casamento com o círculo aqui é um casamento correto. Esse casamento com o vermelho aqui, um quadrado vermelho, é um casamento errado. Essa janela aqui é a mesma janela dessa, mas essa janela aqui não é a mesma janela dessa. Você vê que essas janelas são muito parecidas, é um caso parecido com o que a gente estava havendo antes. Então, como que a gente vai distinguir os que são bons e os que são ruins? Exatamente criando o modelo de uma homografia e testando esse modelo usando os outros dados. Então, é isso que vai ser feito. Então, eu vou dar o exemplo aqui. Isso é a ideia do Hansak. E aqui a gente já vê por que esse nome Hansak. E daí fica evidente que é o algoritmo probabilístico. Porque Hansak é o acrônimo de Random Sample Consensus. Então, é um consenso das amostras, mas feito de uma maneira aleatória. E aí que entra a probabilidade, porque a gente vai ver isso na análise mais para o final da aula. Se não tivesse esse componente aleatório, isso não era garantido de funcionar. Mas com o componente aleatório, isso funciona e funciona muito bem. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, você vai, no caso aqui, a gente pegou esse exemplo de transformação, simplesmente uma translação, para simplificar o exemplo. Porque, na verdade, para translação, basta eu selecionar um casamento, por exemplo, esse aqui, e calcular a translação. se fosse uma homografia, eu precisaria de mais parâmetros, precisaria de pegar mais pontos, mas para a translação precisa de só um. Então, a gente vai pegar um ponto, um casamento entre dois features, um feature numa imagem, um feature numa outra imagem, e aí calcular a translação, e aí a gente vai contar os inliers, quer dizer, que são os casamentos que não são outliers, então você vai ter uma série de outros pontos aqui, que são possíveis casamentos, desses possíveis casamentos, a gente vai escolher um só, por exemplo, escolhe esse aqui, pegar com outra cor, esse aqui, então eu vou usar esse aqui para fazer uma translação, se essa translação mostrar que os outros pontos caíram perto, na hora que você alinha as imagens, então eles são inliers, os pontos que caem longe vão ser os outliers, e aí você faz isso para vários escolhas aleatórias de casamentos, e daí você vai escolher o melhor modelo e os inliers associados com aquele modelo e por complemento os outros que são os outliers, então eu vou mostrar aqui como isso funciona, então por exemplo, aqui a gente escolheu aquele casamento primeiro que tinha lá, que estava em vermelho, desses dois cantos aqui, dessas janelas, que é são janelas diferentes no prédio, embora vocês podem olhar o ponto aquele, esse canto é muito parecido um com o outro, e aí nesse caso nós temos zero inliers, porque não tem nenhum ponto correspondendo, só esse aqui que a gente escolheu, então esse modelo aqui e essa escolha foi péssimo, aí você pega esse aqui, é que é desculpa, esse aqui que é de uma mesma janela, essa janela aqui é a mesma nas duas fotos, e aí você faz essa translação, quando você faz essa translação, você vai ter quatro inliers, você tem esses dois aqui, você tem esses dois aqui, você tem esses dois aqui, e você tem os outros outliers, tem esses dois aqui, tem os outros outliers que são esses aqui em branco, exatamente são pontos que não correspondem, né, em termos da cena 3D aos pontos da imagem, né, então aqui a gente escolheu um modelo bom, né, então esse é um modelo candidato a ser usado, e esses que estão em branco aqui, os casamentos são candidatos a serem outliers, né, e a ideia é o seguinte, você vai fazer isso repetidamente, né, e você vai, depois que você fizer um certo número de vezes, você vai pegar os casamentos que tem o maior número de inliers, né, e aí esse modelo e esses casamentos é que são os que você vai usar para a sua aplicação, né, e para melhorar ainda, o resultado, você na realidade vai pegar todos os inliers, né, que você detectou, né, nessa transformação, em vez de usar só um único casamento para calcular o modelo, você vai calcular, né, na realidade um modelo no sentido de mínimos quadrados que ajusta para todos esses inliers, né, então você vai ter, né, um modelo que no fundo é uma média mais robusta, né, inclusive levando em conta certas imprecisões aí nas medidas e tal, né, no sentido de mínimos quadrados, aí esse modelo que você vai fazer, né, um list square fit, né, a partir só dos inliers, né, só dos inliers, é o modelo ideal e vai ficar perfeito, né, então agora eu queria dar um exemplo, quer dizer, aqui, esse aqui seria, né, é, pegando aquele primeiro exemplo que eu mostrei que ele tinha um número grande de inliers, né, ele vai usar todos esses aqui, menos os que estão em vermelho, né, e depois que você usa todos esses, você faz uma média e vai dar essa translação que é melhor do que a individual que selecionou aquele número de inliers, né, então isso aqui é o paper original, né, é, do Ransac, né, e vocês notam que ele foi publicado na, na Communications da SM em 1981, né, e era, na verdade, motivado por uma aplicação em cartografia, né, quer dizer, exatamente trabalhar com imagens aéreas e coisas assim, né, e fazer aerofotogrametria, né, é, então, é um problema parecido com esse que a gente está vendo de criar panoramas, mas depois que esse paper foi publicado, né, foi, assim, a comunidade científica viu que ele tinha aplicações em inúmeras outras situações, né, exatamente por ser um exemplo excelente de algoritmo pró-bilístico, né, que é uma coisa muito poderosa, né, então, essencialmente, o que que é o Hansak, né, no caso aqui, a gente vai falar do Hansak para calcular uma homografia, mas em outras aplicações poderia ser usado para outros tipos de modelos, né, então, essencialmente, o Hansak, ele tem um loop, onde você vai procurar, né, os modelos e os inliers, e aí depois tem essa parte final, onde você faz a, baseado no que você pegou nessa fase 1, aqui na fase 2, você vai usar esses dados para criar o seu modelo que é o melhor que se ajusta a todos os dados que você tem, menos os outliers, né, então, nesse loop, o que você vai fazer? No caso da homografia, são necessários quatro pares de features, né, que você tem que escolher, né, então, você tem aqueles candidatos para serem features, né, de pares, né, você calculou, pré-calculou, né, todos os possíveis feature matches entre duas imagens, né, você tem a distância entre eles no espaço de features, né, e aí você pode deixar isso mais ou menos ordenado, e ao mesmo tempo, você vai pegar aleatoriamente quatro pares aqui para calcular a sua homografia, o importante é que você vai selecionar esses quatro pares aleatoriamente, né, e aí que entra na questão de ser um algoritmo probilístico, né, e aí com esses quatro pares você vai calcular uma homografia H que é em forma fechada, né, e daí com essa homografia você vai alinhar as imagens e você vai ver a distância nas imagens alinhadas, né, do ponto característico do match, né, com o correspondente transformado pela homografia, né, que devia estar perfeitamente alinhado, se eles casarem exatamente um em cima do outro, quer dizer, a distância entre eles, euclidiana na imagem, for menor do que um certo epsilon, então eles são inliers, né, se for maior, eles são outliers, então você vai registrar e calcular o número de inliers, né, e aí você vai registrando e vai guardar sempre os quatro pares que você selecionou e a homografia que corresponde ao maior número de inliers, né, e aí depois que você faz isso, você recalcula, né, usando mínimos quadrados, usando todos os inliers, né, que você tem, não só os que você usou aqui para calcular a homografia, né, e isso é o algoritmo, né, então, vou dar um exemplo aqui de como o algoritmo funciona, no caso de um modelo um pouco mais complicado que simplesmente uma translação, e é um modelo que, na verdade, a gente usou logo no começo do curso, né, quando a gente falou de regressão, né, e a gente quer, na verdade, você tem pontos, né, e você tem um modelo linear, você quer fazer uma regressão para saber qual é a reta que se ajusta melhor àqueles pontos, né, regressão linear, né, então, aqui você tem, né, esses pontos todos aqui, né, e o modelo que você quer calcular uma reta que vai se ajustar da melhor maneira a esses pontos no sentido de mínimos quadrados, né, mas aqui a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer só no final e para chegar nisso, né, a gente vai selecionar os inliers e jogar fora os outliers, né, usando o Ransac. Então, essencialmente é isso, então, o que você vai fazer? Você vai, na verdade, escolher aleatoriamente dois pontos, né, e aí você traça a reta sobre dois pontos e vai calcular quantos pontos dos outros estão próximos dessa reta ou não, que seriam os outliers e os inliers, né, então aqui esse primeiro exemplo, né, a gente escolheu esses dois pontos aqui, e aí você calcula a reta e a partir daí você vai contar os inliers, então, o único inlier aqui é esse aqui que está com uma distância muito próxima, os outros já estão mais distantes, né, e aí você continua, pega um outro par aleatoriamente, calcula uma nova reta, né, e aí vai contar os inliers de novo aqui, no caso a gente tem esses dois novos e mais os originais, né, e aí você vai continuando, né, pega mais os outros dois, esses dois aqui, e a gente calcula a sua reta, e aí nesse aqui você tem nove inliers, né, esse aqui provavelmente é o ajuste certo, né, e aqui nesse exemplo, né, você tem esses dois outliers aqui, que claramente estão fora desse grupo aqui, né, então, se vocês olharem só os pontos, né, um ser humano vai dizer, ah, eu tenho dois clusters aqui, esse cluster e esse cluster e esses aqui estão alinhados nessa direção e esses aqui estão alinhados nessa direção, esses aqui provavelmente pertencem a uma outra reta que está aqui, assim, né, então, aqui, né, continuando, você, né, ao longo dessa, nesse cluster aqui, tem vários pares de pontos que você pegar, você vai ter o modelo correto dessa tendência, né, então, aqui é um outro, né, que esse aqui só tem oito, naquele, no anterior tinha nove, né, mas também é um bom, uma boa escolha, né, e aí você escolhe aquele que tinha nove, né, e aí, desse que tinha nove, você vai usar um ajuste de mínimos quadrados, né, então, desse ajuste de mínimos quadrados, você vai ter a melhor reta, né, que, se encaixa naqueles pontos, né, então, agora, assim, a gente pode ver como isso se aplica àquele problema original que eu coloquei no início da aula, que é, é usar o Hansak para calcular uma homografia, né, relacionando duas imagens para fazer uma costura para criar uma panorama, né, então, aqui você vê que esses pontos em azul, né, esses aqui, né, aqui tem uma porção de pontos em azul, aqui também tem alguns pontos em azul, né, esses pontos são os que foram detectados por aquele algoritmo do Lowell, né, e você vai olhar, por exemplo, né, que você tem aqui, é, e outros pontos em azul, né, são outliers, né, calculados pelo Hansak, né, e, é, esses amarelos, né, esses aqui, né, são os inliers, né, reais, né, também calculados pelo Hansak, então, o Hansak corretamente identificou dentro daqueles candidatos, é, que o algoritmo do Lowell achava que eram possíveis matches, ele identificou os outliers e não usa, é, esses pontos para fazer o casamento, né, então, só faz o casamento com esses pontos amarelos aqui, né, e aí fica um casamento perfeito, e vocês podem ver que com isso você tem a panorama, né, aqui já está com a homografia transformando a panorama para ter um alinhamento perfeito, e essa região, né, de sua posição é exatamente essa região aqui, da panorama, é, e, obviamente, isso é feito com mais imagens para criar uma panorama de 360 graus, né, né, continuando, né, o que é importante agora é a gente fazer uma análise da robustez desse método, né, entender por que que é, esse algoritmo, né, e na realidade, em geral, algoritmos probabilísticos são muito poderosos e como eles veem como uma garantia probabilística de que o método funciona e, além disso, ele ser eficiente, né, porque vocês têm que notar o seguinte, é, o que a gente quer calcular, né, é o melhor conjunto de pontos, você poderia pensar isso como um problema de otimização, né, então, se a gente fosse pegar todos os pares de pontos e calcular, né, um modelo e ver qual é o valor, até achar qual é o melhor modelo que ajusta todos os pares de pontos, que no fundo é isso que o Hansak está fazendo, né, é, só que, é, se a gente fosse fazer isso, a gente teria uma problema de combinatória, né, que era explosivo, uma coisa exponencial, né, intratável, né, com, mesmo com um exemplo como esse, que não tem nem tantos, tantas features, né, isso ficaria horas calculando, ia calcular, é, o melhor conjunto de pontos que ia gerar o modelo e gerar o melhor casamento, né, o Hansak, ele é muito mais eficiente e ele resolve esse mesmo problema de uma maneira probabilística, usando exatamente essa estratégia que a gente acabou de ver no algoritmo, né, é, e aí, é, assim, é, fazendo uma análise probabilística do algoritmo, a gente, é, vai ver que ele dá garantias de que ele funciona na maioria dos casos, né, só não funciona em casos extremos, e aí você sabe exatamente, nesses casos extremos, o que que você teria que usar a mais, né, e ao mesmo tempo, é, assim, é, é, é uma abordagem completamente diferente do sistema determinístico, por exemplo, de usar otimização força bruta, algum outro tipo de otimização, né, então, algoritmo probabilístico realmente são importantes e isso é uma das coisas que está por trás das redes neurais, né, usa, é, uma estratégia, né, para aprender um, a partir dos dados, né, um modelo probabilístico que vai resolver de maneira muito eficiente, né, é, e efetiva o problema em questão, né, então, fazendo essa análise de robustez, né, o que a gente vai analisar, né, no sentido probabilístico é o seguinte, é, se a gente tem aqui, no caso, né, da homografia, né, a gente quer saber qual é a proporção, o que a gente vai usar como critério aqui, né, a partir dos dados, né, é, você tem os dados e você pode imaginar situações diferentes, né, então, um, uma coisa que você tem um controle é você pode, é do mesmo jeito que quando você faz certas análises, né, de, é, performance de algoritmos e quanto robusto é o algoritmo com coisas geométricas, você perturba os dados, né, pra ver se aquilo vai afetar muito ou não, aqui o que você pode fazer é introduzir, né, propositalmente um certo número de outliers, né, então, se você tem todos os dados são inliers, então, assim, é, o resultado é trivial, né, mas quando você tem alguns outliers, eles podem influenciar, e quanto mais outliers, mais eles vão atrapalhar, né, e o ponto, assim, é o quanto que o Hansak consegue lidar, né, com, é, outliers e em relação a isso, né, quanto que ele é robusto, né, então, a gente quer saber qual é a proporção de inliers no conjunto de dados total, né, então, é, essa proporção aqui seria G, né, então, se você tem uma homografia, né, você precisa de quatro pares de pontos, né, pra calcular a homografia, né, então, qual é a probabilidade de você pegar, é, um número, é, P de inliers, né, é, seria G elevado a P, né, é, só que também você pode olhar o reverso, né, é, porque o Hansak, ele tem aquele loop que você vai selecionando aleatoriamente um certo número de pares, né, no caso aqui, quatro pares, né, aleatórios, e vai fazer a conta, se você rodou o Hansak depois de N iterações, né, qual é a probabilidade de você não ter achado, né, o conjunto correto de inliers, né, então, essa probabilidade é, 1 menos G elevado a P é elevado a N, né, então, fiquem atentos pra diferença entre essas duas probabilidades aqui, tá, é, exatamente aqui é onde está a combinatória da coisa, né, e a gente vai ver que aqui você tem uma combinatória desfavorável e aqui você tem uma combinatória que é favorável, né, é, então, seguindo essa análise, a gente vai pegar exemplos aqui, tá, então, imagina se tem um conjunto de dados de mil pontos, né, é, e você tem, né, é, uma proporção de inliers para outliers, né, de 0.5, então, metade são inliers e metade são outliers, né, então, qual é a probabilidade da gente pegar esses quatro inliers, né, corretos, né, é, nos dados, então, eventualmente, você vai pegar, né, 0.5 elevado a 4, né, e vai dar 6%, né, agora, por outro lado, se você tem um certo número de iterações, qual é a probabilidade de você não ter pego isso? Então, com 100 iterações, a probabilidade, né, vai ser 0,001.57, essencialmente, é uma chance em 600 de você não ter pego, né, então, aqui é muito provável que 100 iterações já vai pegar, né, e se você fizer mil iterações, então, aí é praticamente certo que você vai pegar, porque é uma chance em 1 elevado a 28, né, então, assim, é quase que probabilidade 1, né, de você pegar o conjunto certo, né, com mil iterações, mas nota que com uma ordem de magnitude a menos, já 100 iterações, você tem uma grande certeza de que você vai pegar o conjunto certo, então, isso é exatamente a certeza probabilística que está associado com o algoritmo do Hansak, né, e tem uma relação com a performance, porque aqui a gente está vendo quantas interações você tem que rodar, né, já vou pegar um caso mais extremo, né, a gente vê como isso evolui, né, se a gente pegar 3% só de inliers, que são muito menos, quer dizer, a maioria que são outliers, né, então, assim, é a probabilidade de você pegar esses 4 inliers é, assim, é 8% de chance, né, é muito pequena, né, e aí se a gente volta lá naquele, é, o exemplo que a gente viu com 0.5, né, metade e metade, né, se a gente usa 100 interações, né, é, você já tem uma situação mais desfavorável, que é uma chance em duas, 0.44, então, é quase que, assim, 50%, né, não é muito bom, mas se você pega aquelas mil interações, aí você já está naquele exemplo, né, que seria, né, equivalente ao, com metade e metade, com, é, 100 interações, né, que é uma chance em 3.400, e aqui é muito provável que você vai pegar, né, é, e, é, isso que você quer, né, é, se você pega um caso extremo mesmo, esse aí seria o caso extremo, que aí, o algoritmo não fica tão eficiente, mas aí, não fica tão eficiente, porque, é, seria fazer mágica, né, você pega 90% dos dados são errados, né, só tem 10% de dados corretos, né, é, então, a probabilidade de você pegar os dados corretos nessa, nesse tipo de dados, né, vai ser, é, uma em 10 mil, né, 0,01%, né, é, que é muito pequeno, exatamente, porque tem muito, muitos poucos dados que, que são corretos, né, e aí, se a gente faz 100 interações, né, é quase certo que a gente não vai conseguir, né, a probabilidade aqui é 99, se a gente faz mil, também já, assim, não adianta, né, vai dar 90% de chance de não pegar, né, é, mas aí, se você faz 10 mil, aí, você tem 36% de chance que já melhorou bastante, e se você fizer 100 mil, né, aí, você já fica numa situação boa, porque vai ser 1 em 22 mil, né, de chance, então, aqui você tem uma boa chance de pegar os dados corretos, né, é, o ponto todo é que, se você tem uma estimativa, baseado no, na sua aplicação, nos seus dados, no conhecimento dos dados, qual é essa proporção, você sabe quantos, é, quantas interações você precisa no algoritmo, e, é, de uma certa maneira, se vocês estão seguindo, né, as aulas de exercício, né, nos exercícios que a gente passou, todos aqueles parâmetros que você ajusta na rede neural, tem uma relação com esse problema aqui que a gente está discutindo, que tem a ver com o tipo de dado que você está tratando, o tipo de problema, e como é que você vai ajustar os hiperparâmetros da rede para lidar com o seu, com o seu, é, 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 então, continuando aqui, fazendo uma conclusão, né, eu falei para vocês prestarem atenção na, naquelas duas proporções ali, né, do critério, né, de, da combinatória dos dados ali, né, e, assim, é, no primeiro caso, né, é, o efeito do número de parâmetros do modelo com o número necessário de pontos, né, aquilo é uma exponencial muito ruim, né, combinatória explode, né, é, mas, né, se a gente pega, né, é, a situação dos inliers relacionados com as interações, aí a gente vai ter, na verdade, é, um caso muito bom, né, porque a gente vai ter uma exponencial muito boa, é, baseado no número de interações que você vai rodar, né, é, pra, é, escolher os inliers, né, então, exatamente essa estratégia do Hansak, ela só funciona porque é um algoritmo pró-bilístico, porque pra garantir que você vai chegar nessa solução, você tem que pegar os pontos de maneira aleatória, né, e tem essa estratégia toda, né, é, bom, então, é, só, é, recapitulando, né, então, essencialmente, você tem algum modelo, né, é, que depende da sua aplicação, né, é, e aí, no nosso caso, né, pra homografia, são quatro, é, pares de pontos, né, como tem duas coordenadas, são oito parâmetros, né, e aí você vai escolher aleatoriamente essas correspondências, pegar esses parâmetros, fazer o ajuste do modelo, contar os inliers, né, é, e vai fazer isso um certo número N de vezes, né, e depois você vai guardar, né, é, o modelo que tem o maior número de inliers, né, então, é um algoritmo muito simples de implementar, é, ele tem algumas questões, né, além dessa análise que a gente fez, né, que é exatamente, se você não conhece bem os dados, né, como você vai ver quantas, quantas vezes você vai rodar essa iteração, né, é, e aí tem várias propostas de fazer coisas adaptativas, é, e uma série de questões que exatamente foram discutidas naqueles seminários que eu falei do CVPA de 2011, né, é, então, agora, é, eu queria passar para o CVPA de 2020, né, é, que é exatamente, é, é, aquele, é, página de web que eu mostrei, né, que tem a opção de vídeos e apresentações, né, e em particular essa apresentação aqui, que é, é, um approach diferenciável para a estimação robusta, que é um problema bem parecido, mas não é só de homografia, você pode usar isso para, é, fazer reconstrução 3D, usando redes neurais, uma série de coisas. Então, aqui, né, no, nesse, é, tem os, os, os slides, e aqui tem o vídeo, eu recomendo que vocês deem uma olhada, esse seria um, é, homework extra para vocês, um dever de casa para vocês fazerem. Aqui eu vou mostrar rapidamente, né, os slides, e passar rapidamente, assim, a primeira parte, para vocês só verem como isso se relaciona com, é, o nosso problema, tá? Então, vou passar aqui, né, essencialmente, é, esse, o que ele discute, né, é, exatamente isso, quer dizer, você vai extrair features, né, que seria uma coisa parecida com o SIFT, só que são outro tipo de features, vai usar geometria, né, para criar algum modelo, né, e aí você vai, é, ter funções de perda, você vai usar na rede neural, para poder fazer os ajustes e fazer as contas, né, e daí tem uma série de aspectos práticos e um pós-processamento que você faz, que seria aquela parte final dos ajustes e tal, né, então, rapidamente aqui, é, isso aqui é o pipeline típico que ele está falando, quer dizer, você tem essa parte 1, né, que você vai, é, extrair os features e fazer uma classificação de inliers no sentido do Hansak, né, é, e aí depois você vai extrair o modelo e integrar a geometria, né, e aí uma vez feito isso, né, você vai querer avaliar isso, então, você vai ter as suas funções de perda, que um é a função de perda relacionada com os slides, você vai treinar, né, então, é, para classificação, e aí a outra em relação ao modelo que é uma regressão, né, e você vai usar isso para treinar, né, e aí o treinamento, na prática, né, é, ele tem uma série de questões que você tem que levar em consideração para isso tudo funcionar bem dentro do esquema de rede neural, né, que eu vou deixar para vocês olharem isso na apresentação, e aí, é, tem no final um pós-processamento, como eu falei, que você vai, né, depois que você tem o seu modelo, você vai fazer um pós-processamento para melhorar o modelo, né, então é isso, eu vou terminar a aula de hoje um pouquinho mais cedo, é, e recomendo que vocês assistam esse vídeo, e até se vocês quiserem, né, é, os alunos matriculados no curso, podem enviar para a gente, né, algumas notas sobre o que eles entenderam desse, desse, desse tutorial, e de como isso se relaciona com o que a gente está discutindo aqui no curso, né, então, é, agora na próxima, a partir da próxima semana, a gente vai entrar realmente na parte, né, de, é, aprendizagem de máquina com redes neurais para imagens e vídeo, né, então, a gente vai discutir as redes de convolução e a teoria que está por trás disso, na semana seguinte, a gente vai discutir as arquiteturas de redes, né, para a imagem, e vai discutir aplicações de localização e segmentação, depois a gente vai entrar na parte de vídeo, é, vai discutir o problema de fazer tracking, é, vai entrar nas arquiteturas de redes, é, neurais para vídeo, baseada nas redes de imagem de convolução, e aí terminar com aplicações para vídeo usando redes neurais e fechar o curso com as apresentações, é, dos projetos dos alunos, ok? Então, é isso, é, me despeço de vocês e terminamos a aula aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto